Balanço Gazar Não é banca nem vaidade, é pura realidade O rei do pouco chegou Não tenho culpa, mas pouco se canta assim Se você achar ruim, o problema não é meu E veja bem meu bom cantor, se você não tem valor O culpado não sou eu É vá balançando o casal, vá segurando o refém de muito cuidado Não é banca nem vaidade, é pura realidade O rei do pouco chegou, mas chegou sim Balanço Gazar, sigo no refém de muito cuidado Não é banca nem vaidade, é pura realidade O rei do pouco chegou A natureza deu a mim este presente Está no meu sangue, no meu eu No meu coração, na minha mente É pouco na perfeição, não é brincadeira Não, não temo e saia da frente Vá balançando o casal, vá segurando o refém de muito cuidado Cantor Não é banca nem vaidade, é pura realidade O rei do pouco chegou, mas chegou sim Balanço Gazar, sigo no refém de muito cuidado Cantor Não é banca nem vaidade, é pura realidade O rei do pouco chegou Não tenho culpa, mas pouco se canta assim Se você achar ruim O problema não é meu E veja bem, meu bom cantor Se você não tem valor, o culpado não sou eu É vá balançando o casal, vá segurando o refém de muito cuidado Cantor Não é banca nem vaidade, é pura realidade O rei do pouco chegou, mas chegou sim Balanço Gazar, sigo no refém de muito cuidado Cantor Não é banca nem vaidade, é pura realidade O rei do pouco chegou A natureza deu a mim este presente Está no meu sangue, no meu eu No meu coração, na minha mente É coco na perfeição, não é brincadeira Não, não temo e saia da frente Vá balançando o casal, vá segurando o refém de muito cuidado Cantor Não é banca nem vaidade, é pura realidade O rei do pouco chegou, mas chegou sim Não é banca nem vaidade, é pura realidade Até ano a próxima Obrigado.